Dia 2, irmão. Futebol é isso, futebol é saber jogar, cara. Futebol é isso, futebol. Futebol é isso, futebol é saber jogar, cara. Futebol é isso, futebol é saber jogar, cara. Um, dois. Mais um, dois, galera. Vamos, vamos. Arthur, está subindo todo mundo. Está subindo todo mundo, gente. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Está segurando mais essa bola, cara. A gente vai fazer isso. Objetividade, mano. Toma! 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 Boa! 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 E a duração, duração. Ó! Agora que a Bíblia vai falar graça? Não, não quero não. Eu não quero ir, não! Por quê? Tá bom? Bom, Fren, vamos lá, tu! Oi? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse é o meu deus na frente dele. Não, 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 não vai falar pra ele. Ó, não vai acabar com ele. Não, não vai acabar com ele agora. Ó, não vai. Tá, 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 tá. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. 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 Vou botar esse saco aqui. Vou segurar pra poder... Tá pra ver? Boa! Ó! Achou? Não? Bate, bate, bate! Boa! Boa! Eu juro! Boa! Mantenha a serenidade aí, ó. Tá bom? Salta! Bate essa bola, corrente, bate essa bola, corrente! Vamos! Vamos! Começa! Começa! Arthur! Vamos ficar no pé. Vamos, vamos lá! Deixar, parabéns! Não te cedecam? Uma equilíbrio. Uhum! O que é isso? 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 O que é isso?